É o comando, irmão, e o comando é nóis, e eu sou o frente, tá ligado? Fechado nóis, fechado nóis Aí, lembrando a minha rapaziada de dedo do jacaré Minha rapaziada de dedo do manguinho Alô Mandela, alô Anará Alô complexo do alemão Fila Cruzeiro, alô Chatuba, o ponte da grota Não esqueça a rapaziada da Kelso Rapaziada da Cidade Alta, fica pau, cinco boca Vamo que vamo, vamo que vamo Vamo que vamo Alô Artais, Cesarão, Caro e o Rolio Pode se preparar que hoje tem guerra contra os DC Granada vai virar E o montão deles, sutil, vai correr Cheguei no rajadão, porque o meu agora tá preparado Eu só saio daqui pra ver melhor porra do aço É hoje que eu vou me divertir com os alemão Mas eu só saio daqui Batalu, 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 batalu Safado, 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 safado Tu não se espanta, não vai bater a peneira É o monte aqui do chapa, é o FB que manda Não vai bater a peneira Ih, caralho, deixa eu falar Deixa um aviso aqui Qualquer dia vamo pular lá dentro do agarim O bagulho é desse jeito Quem tá falando é o magrim Qualquer dia também vamo Pular dentro do amarelinho Eu vou te dar uma ideia Escuta, eu vou dizer Tô bolado, revoltado Cusfiado, DCP Vou te dar o seu recado Escuta, eu vou falar Eu não gosto de terceiro Muito menos adegar Esse é o DJ William Só santa do preparado Geral se posiciona Pegando os armamentos E a mochila cheia de bomba Nós já nascemos pecando Tô boladão Desde pequenininho Criado, chapadão Cinturão, tá ligado Pra vocês eu vou dizer Desde pequenininho Eu trabalho pra FB É, 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 é Aí, aí, aí Deixa eu falar É o Batati É o Batati É o Batatá É o Batati Olha só Como tu falou Nosso bonde foi a luta Bonde do bacalhau É o negócio que manda na vacuna Deixa eu falar pra tu Deixa eu falar pra você Bacatinha tá de volta Cavafo no FB Deixa eu te falar Aqui rola a G-senha É o bonde do Chapadão E o bonde lá da Peia MC Magrinho Não filão da assistenta Peguei a carga com gerente Hoje eu vou traficar Se é noite e dia De pé no plantão Se a barra come De repente eu já tô muito crazy Barulho H1 golzinho Barulho place Fuzil bolado de pistola E o contê na cintura Meto palha Eu meto pala Na viatura Na viatura Na viatura Na viatura Na viatura Com o peito e cheio Nós só temos a Na viatura Na viatura Na viatura Na viatura Tipo em sua luz E você vai escutar Deixa ele ver que eu vou caputar Assim agora DJ Willian que pediu O magrinho representa Cristola de fuzil Vou te dar uma ideia Olha só que eu não me iludo Como, como falou Pode crer Daqui nós tá junto Vou te dar uma ideia Então presta atenção Aqui é o magrinho Com o William A mesma conexão Eu vou te dar-lhe um papo Escute isso daqui Geral sabe que nós é relíquia Claro No lambari Deixa eu falar Dizer Vou falar pra tu Sou relíquia do milim Lá da boca do azul Sou relíquia dos moleque Escuta que eu te falo Sou relíquia do pão Bim e claro Do ponte da Vasco Vou te dar uma ideia Então muita atenção Vou representar Aqui é o magrinho Da boca do ponte Não Assim, assim, assim O crime é vida louca E a vara come e solta E o jacaré Vai, vai, vai O crime é vida louca E a vara come e solta Manguinha é relíquia Volte pro papai O crime é vida louca O crime é vida louca E a vara come e solta No manguinho Nós é relíquia do papai Aí, ó Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade do papai Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade do papai Que saudade 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 Que saudade